Esse é a DJ Sad, sinta a energia contagiária Escute a minha vida, o que foi? Põe pra mim pra mim pra noite Vem, toma, toma, todo milete E me digo broma, não roda em pepe Depende do jeito que você slip O ilíquido, mas eu nunca leque Vem, toma, toma, todo milete Vem, aproveite, eche Toma, toma, todo milete Vem, aproveite, eche Toma, toma, todo milete Vem, aproveite, eche O que nunca era fácil Eu só aprendo bien Com tanto que é ser frágil Mas não há de mim Os cielos sempre chamam Manalmas van também Não fuma todos os pretos Mas nunca mais van E já que chegaram A chuva jámmararam Depende do vista doiro E há tempo para mandáronar Então já que chegaram A chuva jámmararam Depende do vista do lado E há tempo para mandáronar Há tem quette! Eu i i i i je Já! Eu i i i! Ah! Hey Popup, desliga essa caixota de barimboid Let it go, put the trigger out his face If he's sacking shit, bitch, bash in his f**king skull I'll put a glove on your bass and I got a smoking on your v**k Wanna f**k rock, f**k em all I'm the biggest dog in the room, I can't f**k hit, sick em walk Well I'm 0 at Scyzor, DBS B, I'm gonna be throwing higher Higher, I'm gonna be big on the league J, gonna be higher, higher I'm a big ol' lady Big ol' lady I'm a big ol' lady Big ol' lady Big ol' lady